Olá conectados hackers crackers clientes então hoje eu te provo que tamanho não é documento cara eu fui um cliente fazer um serviço e tinha um computador cara que juro 20 centímetros não tem tamanho cara mas configuração é um i3 com 4gb de ram cara com 20 centímetros quadrados eu fiquei impressionado dessa finurinha eu vou colocar o vídeo aqui ó dá uma olhada nesse vídeo cara impressionante se liga no vídeo E aí 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 curtiu viu como é que tamanho não é documento E aí Cara fiquei impressionado a gente tinha visto algumas das máquinas desse jeito desse tamanho tal é só que nessa configuração não tinha visto ainda Deo como sempre né Parabéns Deo isso aí a gente se vê no próximo vídeo e você já tinha visto uma máquina dessa tão pequena e tão poderosa Cara Acho que vai dar pra trabalhar legal agora É o que eu sempre recomendo pros clientes Começa a ficar interessante a partir de 1.3 Com 4GB de RAM pra cima A gente se vê no próximo vídeo Tem a marca d'água aqui, se inscreve no canal Compartilha e dá aquele like Pra fortalecer a nossa amizade E vou continuar fazendo conteúdo pra vocês E se liga que tá vindo muita coisa bacana por aí A gente se vê no próximo vídeo Até mais